Aloha! Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou Vivi Armani e não é à toa que você chegou aqui nesse vídeo. A espiritualidade trouxe você até aqui, porque pode ser que eu tenha algo importante para revelar para você, para te entregar. Então vem comigo, vem comigo porque nada acontece por acaso debaixo do céu. Então vamos lá. Primeiramente nós vamos fazer a nossa vibração havaiana. E é um momento em que nós enviamos as nossas petições pedidos ao universo, na certeza de que seremos atendidos. Então nesse momento eu quero que você pense, se você tiver algum desejo, algum pedido, eu quero que você pense e eu quero que você envie para o universo. Vem vibrar comigo. Universo misterioso e perfeito, ponopono que tudo pode me revelar. Somos gratos por tudo aquilo que possuímos. Aloha! Ataímos suas bênçãos infinitas para nossa saúde, o verdadeiro amor e a prosperidade financeira. Somos gratos pelo que possuímos e também por aquilo que vamos alcançar. Assim é. Eu vibro no amor. Eu sou o próprio amor. E o amor próprio que emana de mim em ondas de harmonia, destrói completamente o caos. O meu passado não me define, sou como uma borboleta em constante mudança. E eu envio agora os meus pedidos ao universo e afirmo que serei ouvida. Eu acredito, eu peço e eu recebo. Sempre estou no lugar certo e na hora exata. Marral. Vamos lá. Se você quiser pensar em alguém, geralmente as nossas leituras têm um foco romântico, tá? Se você quiser pensar em alguém, pode ser que a espiritualidade te envie um recado aqui dessa pessoa, tá? Ó, o que ela pretenda fazer, revele algo. Se você quiser agora, é o momento. Pense em alguém, diga o nome da pessoa, feche os olhos. Imagine essa pessoa sorrindo pra você, te estendendo as mãos, te chamando. Imagine essa pessoa se aproximando de você. Vem com a minha. Lembrando que hoje tem vibração de amor no canal. E se você quer receber aí a nossa vibe de amor, a nossa energia positiva, é só você deixar os nomes, os iniciais do casal aqui embaixo, nos comentários desse vídeo. Porque mais tarde, com certeza, eu vou passar fazendo aí a vibração. Vem comigo. Vamos lá. Ó, o rei de copas na mesa, o dois de copas. Seja bem-vindo à nossa mesa, dois de copas. Que lindo, gente. Enforcado. Tem uma pessoa que gosta de você, mas ela se fecha. Ela não se abre com você por causa das influências. É uma pessoa marionete, tá? Um pouco marionete aí dos outros. Marionete dos amigos, da família, tá? E a espiritualidade, ela diz que essa pessoa vai acordar dessa influência tóxica que vem vivendo. Que ela vai se livrar dessa influência nefasta que ela vive aí, essa escuridão. A pessoa gosta de você. Olha aqui a escuridão. Olha o sofrimento. Eu vejo aqui essa pessoa sendo apunhalada pelas costas, literalmente, né? Caiu o naipe de espadas aqui, olha. Uma carta bem forte, que é o 4, olha. Vejo aqui essa pessoa sendo apunhalada pelas costas por alguém de confiança. Quer dizer, né? Supostamente de confiança, né? Porque se apunhalou pelas costas, não é tão de confiança assim, né? Teve uma conversa que chegou no ouvido dessa pessoa. Que andaram falando mal, andaram falando umas coisas aí. Essa pessoa não gostou. Então, ela percebeu que ela tinha sido apunhalada pelas costas, tá? E olha, a espiritualidade está derrubando uma influência. Alguém não se aproximou de você porque tem uma situação segurando, tá? Ou tinha, né? Tinha. Porque essa pessoa aqui vai ter um surto. Essa pessoa aqui que está sofrendo esse reticópio, essa aqui, vai ter um surto, vai explodir. Vai explodir aí com algumas pessoas que tentam segurar, que tentam influenciar. Essa pessoa está por um fio. Essas pessoas aí, familiares, amigos, eu não sei. Tem gente influenciando. Só que essas pessoas que estão influenciando, elas estão sentadas em um barril de pólvora. Porque isso vai estourar. E vai voar aí, xingo, pra todo lado, hein? Vai ter briga, olha. Eu vejo briga na mesa, tá, gente? Essa pessoa que você pensou, mentalizou, trouxe pra nossa mesa, está passando por um momento de ruptura na vida dela. É ruptura? É uma pessoa que está sofrendo e ela não concorda e nem está de boa com algo que está acontecendo na atualidade, na vida dela, tá? Essa pessoa, ela anda desesperada, pessoa que você pensou, está sofrendo pela imaturidade das suas ações. E ela enfrenta um período de finalização, conclusão, gente. Tá? Conclusão. Lembrando que essa é uma leitura coletiva e se esse vídeo estiver ressoando com você, estiver falando com o teu coração, deixa um like pra mim, vamos trocar energia nesse momento. E deixa o nome dessa pessoa, se você sabe quem é aqui embaixo, nos comentários desse vídeo. Pega aquilo que é pra você e lança pras galáxias aquilo que não for, combinado? Vamos ver um regente astrológico pra nossa mesa. Certo. Quiro, tá? A cura, gente. Tem um relacionamento aí, precisa de uma cura. A cura é necessária nesse momento, tá? Se a pessoa está desesperada, com o coração muito triste, magoado. Se a pessoa pode até ficar doente. Ela sofre pela imaturidade, né? Das ações aí. De outras pessoas, tá? Olha, nossa, tubarão, gente. Ninguém segura mais essa pessoa, hein? Ninguém segura mais essa pessoa que pensa em se aproximar pra falar com você. Ela vai derrubar tudo, o que for preciso, e ela virá falar com você. Eu vejo briga na mesa, eu vejo essa pessoa brigando com alguém pra se aproximar de você. Olha que bonito. Essa pessoa tem sentimentos profundos por você. Profundos mesmo, tá? Ninguém segura mais essa pessoa. Ela vem te contar algo, algo que ela vem enfrentando, esse problema aqui. Ela vem te contar, ela vem te trazer isso, compartilhar com você, tá? Inclusive, essa pessoa, ela está com uma sobrecarga emocional na saúde. Saúde da pessoa está abalada. E às vezes, também, o abalo é espiritual. Mas eu vejo aqui que essa pessoa sofre uma pressão. Então, ela ficou com problemas de saúde por conta disso, tá? Vamos lá. Vou fazer mais uma canoa, trabalhando aqui na nossa mesa. Essa é uma leitura única. Eu vou rodar os jardins aqui também. Olha, eu vejo aqui que por algum motivo emocional, essa pessoa precisou ou precisará de um médico. porque tem um problema sério de saúde, tá? Está envolvendo essa pessoa. E é um problema que, provavelmente, já se instalou no organismo, tá? Eu vejo essa pessoa chorando por causa de alguma confusão. Alguma confusão que fez ela ficar na dela, mas ficar triste, tá? Ela não avança. Ela está parada e sofre. Mas isso vai acabar. Essa pessoa, ela teve a cabeça fraca. Ela foi na onda de quem não cuida nem da própria vida, quis cuidar da vida dela. Ela foi na onda. E eu vejo aqui essa pessoa querendo se libertar de algumas influências negativas. Olha, e vindo para a tua direção. Tá? Olha. Vindo para a tua direção. Essa pessoa é fiel a você. O que ela te disse é verdade, tá? Tem alguma coisa que você clicou no vídeo pensando, olha, alguma situação, algo que você ficou sabendo. Olha, lembre-se. Essa pessoa é fiel a você. Tá? Ela está sozinha. Ou se ela estiver com alguém, ela não tem nada com essa pessoa. É, está de saco cheio, né? É uma pessoa que está querendo chutar o balde aqui. Essa pessoa, ela vai despertar. Depois que ela encontrar evidências de que alguém andou falando mal dela. Tiver certeza disso, ela vai despertar. Tá? Depois que ela ver algo em algum celular, ou ela escutar algo, né? Ou algo que ela vai ler em algum comentário. Ou algo que ela vai escutar, ela vai cair na real. Então, tem um despertar se aproximando dessa pessoa. Essa pessoa vai despertar, olha. Pode ser que ela vá ler alguma mensagem que nem é pra ela. Então, ela vai perceber aonde que ela está metida, tá? Olha, tem um despertar. E aí, ninguém segura. A pessoa vai despertar. Vai se libertar das garras de alguém. Provavelmente, pode ser aí uma situação de triângulo, tá? Pode ser pra muitas pessoas que estão assistindo. Triângulo, mas ele ou ela não tem mais nada com essa pessoa. Já está separado, já. Olha, as copas pra você, né? Claro, né? Você sabe de quem eu estou falando. E essa pessoa, de fato, ela vai se ver só em algum momento aí. Algo vai acontecer. Essa pessoa vai se sentir muito só. Vai lembrar de você como nunca. Como nunca, tá? Olha, se sentindo só. Embora ela seja uma pessoa segura de si. Caiu o rei de ouros aqui na mesa, tá? É uma pessoa segura de si. Mas ela vai aí se revoltar com alguém. Alguém que é uma péssima influência, tá? E tem libertação chegando. Olha, você sabe muito bem quem é. Tá dizendo aqui, ó. Libertação chegando. Parece a pessoa que você vem pensando, ó. Olha, gente. Essa prisão, ela pode ser emocional também. Pode ser que não seja uma outra pessoa que esteja prendendo. Pode ser uma situação familiar, tá? Mas eu vejo essa pessoa presa em uma situação. E ela precisa se libertar disso. Porque está muito desgastante. Fazendo, inclusive, mal para a saúde dela, tá? E, na verdade, essa pessoa vem há muito tempo pensando em se libertar disso. Olha aqui. Três de espadas. Olha para você com saudade, dor. E sente que precisa tomar uma decisão. Mas falta cara, falta peito, falta coragem para conseguir, tá? E a espiritualidade, ela diz que estará dando aí um empurrãozinho nesse negócio. Olha, vai dar um empurrãozinho para você, tá? Essa pessoa, ela vai te dizer, vai te contar algo que vai te deixar com o queixo caído. E muita coisa, então, vai passar a fazer sentido aí para você, tá? Tem muita coisa que vai passar a fazer sentido. Você já imagina algo que ela vem te contar. Mas você não tem certeza. Fica pensando se está enganado, se está enganada, né? Mas, de fato, você terá todas as confirmações que precisa. E eu vejo aqui que tem alguém me assistindo que está, de fato, afastado, afastada da pessoa, sim. E está marcando aqui, aconchego e carinho. Está afastada, mas está marcando aconchego e carinho. Umas palavras de amor que serão ditas para você. Porque essa pessoa te ama, tá? Ela vem dizer palavras de amor para você, tá? Essa pessoa quer muito viver em paz, olha. Quer sair da escuridão. Tudo que ela quer é sossegar. Mas, olha, por muito tempo, essa pessoa teve alguém azuclinando a vida dela. Tortura psicológica, tá? E eu vejo aqui uma briga, né? A briga caiu na mesa mesmo, olha. A briga está aqui. Choro, lágrimas. É uma briga, uma discussão com alguém. E essa pessoa, dessa vez, não vai deixar barato, tá? Dessa vez, essa pessoa toma a decisão. Tem a briga. Dessa vez, vai que vai. Tem a liberdade aí chegando. A libertação dessa situação. E olha que bonito. A espiritualidade te esqueceu. E ela vai buscar aquilo que você tanto pede. Vai trazer na tua mão, que é o coração dessa pessoa. Essa mensagem é linda, gente. Olha. É todo teu o coração. A espiritualidade vai te entregar na mão. Gratidão, universo. É algo, tem algo aí que você pensou, tem pensado muito no começo desse vídeo. Também tem uma realização pra você chegando. Tem muita coisa que você achou que era ilusão, que era da tua cabeça, olha. Que você vai descobrir que é pura verdade, tá? Vai acontecer algo, tá? Vai acontecer algo, tá? Você vai se destacar. Tem uma honra chegando aí pra você. Que vai fazer você se sentir queridinho, queridinha da espiritualidade, ó. Tem uma coisa muito boa chegando pra você aqui, tá? E a espiritualidade, ela diz que você ainda irá dividir o teto com alguém. Tá difícil, ó. Mas você ainda vai dividir o teto com alguém. Que você já nem imagina mais fazer isso. Já tá deixando até pra lá. Já tá desistindo, né? Mas não é pra desistir, não, hein? Vamos tirar uma carta aqui da Adão. Um oráculo da brecha verde pra gente ver. Olha, vitalidade. Eu vejo você com disposição pra realizar algo, tá? Algo que você espera muito, que você quer muito. E a bruxa diz que tem alguém de olho aí, tá? A bruxa verde tá dizendo através do oráculo que tem alguém de olho na tua vitória, tá? Mas não se impressione, não. Sempre tem. Sempre tem aquele que não perde a gente de vista, né? Vamos lá. Mais uma canoa havaiana aqui. Pense na pessoa, se você quiser. Aqui, olha, a espiritualidade está dizendo, cuidado. Uma grande desilusão. Não compartilhe as suas ideias com outras pessoas. Guarde pra você. Porque senão você vai se desiludir, tá? Você já passou por muitas coisas na tua vida. Coisas que te fizeram sentir menos do que as outras pessoas. E você carrega aí uma missão forte na tua vida de superação. E é uma missão maior. Você veio para ser referência em algo, tá? Então, siga adiante. Cuidado com o homem fofoqueiro. Olha, não confirmou. Já tinha sentido isso nos dados. Cuidado com a energia masculina. Fofoqueiro aqui na mesa, tá? Cuidado com esse homem fofoqueiro. Ele está levando, está trazendo as coisas aí. Está aumentando. Está criando aí conflitos, tempestades. Pode ser na tua vida amorosa. Pode ser um amigo da pessoa amada, tá? Então, cuidado. Não é a pessoa amada, fofoqueiro, tá? É algum amigo, alguém próximo. É alguém que fala bastante. Cuidado com essa pessoa. Cuidado. E olha que legal. Uma mensagem aqui da espiritualidade para você. Dizendo que você vai ganhar mais dinheiro do que você ganha hoje. Comparado ao dia de hoje, você vai ganhar muito, muito, muito mais dinheiro. Tem entrada de um grande dinheiro aí na sua vida, olha. Tem uma posição social também de destaque chegando para você aqui. Pode ser que você mude o teu estado social. Pode ser casamento para você, inclusive, tá? Alguém que você achou que não era mais possível. Eu vejo que essa pessoa está segurando a tua mão. Eu vejo. A espiritualidade me mostra e eu vejo você entrando em uma porta e alguém te dando um abraço e você vai abrir essa porta. Vai receber algo que há muito tempo você espera ver manifestado aí na tua vida, tá? Tem um vento, um vento forte que vai trazer aquilo que você espera. Confirmou aqui na mesa, gente. Tá confirmado. Tem um vento forte que vai trazer algo que você espera muito já. Vamos ver aqui mais uma. Mais uma canoa. Arrependimento, tá? Arrependimento. Arrependimento. É alguém. Tem alguém arrependido por palavras que disse. Palavras que chegaram ao teu ouvido, né? Palavras que você escutou. Alguém se arrepende por algo que te disse. Hum, olha aqui. As voltas que o mundo dá, né? Essa pessoa está precisando de você, hein? Ela não sabe como chegar. Se você está sentindo uma demora em alguma situação e está perdendo até mesmo a esperança, olha aqui o controle da situação para você, tá? Aqui diz que quando você menos esperar, a tua estrela vai brilhar. Quando você menos esperar, vai ter uma solução aí na tua vida. Chegando, gente. Chegando. Aguenta mais um pouco, tá? Olha aqui que bonito. Que bonito, gente. É uma decisão, tá? Eu gosto do rei de espadas, porque ele é a decisão. Ele se decide rápido, tá? E tem algo que vai acontecer aí de uma hora para outra na tua vida. E a mensagem principal é esteja preparado. Esteja preparada psicologicamente. Porque você vai ver aquilo que você tanto deseja concretizado. E eu vejo aqui muitos de vocês com um sonho. Um sonho que vai ser realizado aí em breve. Olha, aumento nos ganhos mesmo. Confirmou aqui, tá? E a realização de um sonho. Que bonito, gente. Olha aí. A realização de um sonho afetivo. Tá? É algo que você está pensando para a tua vida sentimental. Vamos tirar uma mensagem de um arcano maior aqui para finalizar? Vamos ver. A lua, gente. A lua. Então, um período de instabilidade. Eu sei que você atravessou um período de instabilidade. Que já vem se prolongando, né? Período escuro, incerto. No campo afetivo. Mas creia. Creia na mudança. A lua muda de fase, né? Creia na mudança. E saiba que a mudança começa dentro de você. Você tem que querer essa mudança, tá? Cada dia vem com uma benção. Saiba disso. Todos os dias tem benção. Você tem que saber receber a benção do dia na tua vida, tá? Viva um dia de cada vez. Na certeza de que esses dias turbulentos estão chegando ao fim. Depois da noite, depois da noite, depois da lua, chega aquela manhã refrescante, revigorante e com uma energia completamente renovada. Dá um renovo na tua vida afetiva, tá? Use esse período que parece tão difícil, duro na tua vida afetiva aí. Porque eu sinto que tua vida tá até um pouco congelada, teu coração tá congelado. Use esse período pra cuidar mais de você, das suas emoções, tem tudo a ver com a lua. E não se lamente pelo passado. Deixa o passado, passou. O que vem é muito bom. O futuro será com muitas novidades. É uma renovação, uma mudança de fase pra você. Uma nova fase da lua pra você na tua vida. Uma lua crescente. Uma lua de fermento aqui. No amor. Pra você. Isso é o que caiu na nossa mesa hoje. E eu espero que de alguma forma eu tenha te ajudado com o vídeo de hoje. Desejo que tudo de melhor aconteça na tua vida. E que você atravesse essa mudança tão necessária com a vitória, com os louros na mão. Beijos no teu coração. Deixa os nomes aqui embaixo da pessoa amada junto com o teu nome, os dois nomes, juntinhos. Porque mais tarde eu vou passar fazendo uma vibração de amor aqui no canal. Beijos no seu coração e mahal.